Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, eu queria comentar uma entrevista do Rodrigo Pimentel. Ele hoje é escritor, mas já foi capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro e comandante do BOP, o Batalhão de Operações Especiais do Estado do Rio de Janeiro. Nessa condição, ele é um dos autores do livro Elite da Tropa 1 e 2, em companhia do antropólogo e ex-secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Eduardo Soares. Ele concedeu uma entrevista para um podcast, que é o Made in Cast, onde fala sobre a situação da violência, do crime, da própria insegurança pública em que vivem os moradores do estado do Rio de Janeiro, em contraposição a uma determinada decisão que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, após aquele caso lá de Jacaré-Paguá, onde houve uma incursão de policiais a uma comunidade, que hoje não pode mais chamar de favela, tem que chamar de comunidade. E a partir de então, uma decisão do ministro Edson Fachin, que foi corroborada pelos demais ministros que integram aquela corte. Bom, vamos ao vídeo. Eu gostaria que você deixasse seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino para a gente comentar essa entrevista do Rodrigo Pimentel. Como eu disse, ele foi comandante do BOPE, lá do Rio de Janeiro. O BOPE é o Batalhão de Operações Especiais. É aquele grupo de elite da polícia militar que é treinado com táticas de guerra, com táticas do Exército, das próprias Forças Armadas, para enfrentar a criminalidade organizada nas comunidades do Rio de Janeiro, nas antigas favelas do Rio de Janeiro, cuja maioria são dominadas, são controladas pelo tráfico de drogas. Evidentemente que isso não quer dizer que os moradores dessas comunidades sejam participantes do crime organizado, sejam traficantes de drogas, usuários ou mesmo serviçais do tráfico, de modo algum. A grande maioria das pessoas que ali reside são pessoas do bem. Agora, infelizmente, elas não têm reação, elas não têm condições de reagir e terminam se transformando também em vítimas, principalmente em vítimas. São usadas como escudos humanos, ajustiçamentos públicos para desestimular denúncias às autoridades da situação que as pessoas vivem nessas comunidades. Então, foi exatamente nessa condição que o Rodrigo Pimentel deixou o BOP, exatamente porque não aguentava mais conviver com a impunidade dos traficantes, com a impossibilidade que a polícia tem de enfrentá-los, com a dificuldade que a lei oferece para que a polícia cumpra o seu trabalho e, muitas vezes, com os próprios excessos das autoridades policiais, a gente não pode deixar de dizer, porque também a polícia tem lá os seus problemas e a gente coloca que existem, sim, alguns excessos. Mas, olha, nessa entrevista ao Made in Casting, ele falou sobre o filme Tropa de Elite, que foi feito com base nos dois livros Elite da Tropa. Esse filme foi muito sucesso nos anos 2000, teve o primeiro, né, Tropa de Elite 1, em 2007, e o Tropa de Elite 2, em 2010. Aquela luta tremenda de um capitão do BOP para formar os militares que iriam trabalhar com ele e formar especificamente um deles para sucedê-lo no comando do seu grupo no Batalhão de Operações Especiais. E ali eles enfrentam um elemento traficante conhecido como Baiano. E aí o Rodrigo Pimentel diz, na sua entrevista, que o Baiano, de fato, existiu. Que o Baiano, ele chegou a matar um policial, e no filme existe, sim, essa execução de um policial, só que ele não sabe que se tratava de um policial do BOP. E aí, quando ele vê a tatuagem da caveira, ele diz, meu Deus, é um caveira, é um caveira, e corre desesperado, levando esse cara para o hospital para tentar, de todo modo, salvar-lhe a vida, não consegue. De fato, os policiais sobem ao morro para persegui-lo, para caçá-lo e, por fim, para eliminá-lo, o que terminou acontecendo depois de um breve enfrentamento. Bom, ele falou também na sua entrevista que Vigário Geral é a favela mais violenta hoje, é o grupo de favelas mais violenta do Rio de Janeiro. Mais violento, né? O grupo mais violento. Então, ele fala que nessa comunidade, durante muito tempo, teve a presença de um traficante chamado Flávio Negão, que foi, inclusive, citado, Flávio Negão, no livro Cidade Partida, do Zueni Ventura. Eu tenho esse livro, já o li, e é um livro que mostra, realmente, a cidade do Rio de Janeiro, dividida entre os que trabalham e os que fazem o tráfico e praticam a violência e a criminalidade. Então, quando você enfrenta um crime que está alojado numa determinada favela, diz lá o Rodrigo Pimentel, como o caso de Vigário Geral, você passa um dia inteiro de operações, mobiliza todo um efetivo com dezenas de homens, com equipamentos, com helicópteros, com veículos, e, de repente, o que você consegue resgatar dessa favela? Um fuzil e prender um traficante. Ele tem mais de 200 homens ao seu serviço e mais de 5 mil esperando uma vaga para entrar no tráfico de drogas. Então, é uma logística complicada. Você passa todos os dias colocando a vida em risco e chovendo no molhado, não resolvendo o problema da criminalidade, da violência. E agora, principalmente, depois dessa decisão do ministro Fachin, quando ele, realmente, o ministro, determinou proibição de operações em favelas, exceto em casos que haja a interveniência na vida de toda a comunidade do Rio de Janeiro e termina que a polícia não pode fazer nenhuma incursão nas comunidades e atrapalha ainda mais o trabalho. E aí é quando o Rodrigo Pimentel diz, na sua entrevista, que o Supremo foi covarde. Covarde com quem? Com os trabalhadores. Covarde com quem? Com a população. Ele cita exemplo. É como se... É como se um cidadão tivesse sua moto roubada, pudesse fazer o rastreamento da moto através do GPS, identificasse a presença daquela moto numa determinada área da comunidade, da favela, comunica à polícia, mas a autoridade policial nada pode fazer porque ela não pode entrar na favela, ela não pode entrar para resgatar uma moto. não pode entrar absolutamente para resgatar absolutamente nenhum bem que tenha sido usurpado ao cidadão trabalhador. Então, a decisão do STF tem o objetivo de proteger a população civil dessa guerra declarada que há entre o tráfico de drogas e os setores de reação militar, da polícia militar, das instituições de segurança pública do Rio de Janeiro. É uma guerra. Isso aí não se pode mais negar absolutamente. Agora, se a gente for analisar o filme do Rodrigo Pimentel, evidentemente, a gente observa ali o seguinte, é como se os bandidos fossem também militares, como se os bandidos fossem também elementos dentro de um treinamento e de uma logística militar, mas os livros são muito mais violentos do que aparecem nos filmes. Ali você encontra muito mais aberrações do cotidiano da polícia, do cotidiano do crime no Rio de Janeiro, do que nos apresentam os filmes Tropa de Elite 1 e 2. Os livros do Rodrigo Pimentel foram escritos em parceria com o Luiz Eduardo Soares, que é antropólogo do Rio de Janeiro, foi membro do PT, foi candidato a vice-governador em 2002 da então governadora Benedita da Silva. E o Luiz Eduardo Soares deixou o PT depois de brigar com o Zé Dirceu. Sempre o Zé Dirceu, né? As revelações dele, desse conflito, do Luiz Eduardo com o Zé Dirceu, constam do seu livro Rio de Janeiro Histórias de Vida e Morte. Ele ocupou a Secretaria Nacional de Segurança Pública entre janeiro e outubro de 2003, que foi o primeiro ano do governo Luiz Inácio Lula da Silva. E eu estou fazendo esse vídeo exatamente porque é um livro que eu li, que eu gosto muito. São livros, aliás, que eu li, que eu gosto muito. Não obstante haver ali uma carga muito pesada de filosofia de esquerda, de defesa dos elementos violentos das comunidades e tal, na suposta proteção dos direitos da população civil. Mas, enfim, são livros interessantes. E o debate levantado pelo Rodrigo Pimentel no programa Made in Cast do YouTube é muito mais interessante, não é? Porque mostra que a decisão do STF, que pretende proteger a população civil, termina prejudicando ainda mais aqueles que foram roubados pelos traficantes. Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau.